Fala galera, beleza? Dom Souza na área diretamente do canal TV Pulsati aqui no YouTube e eu não poderia deixar de falar pra vocês da conferência E3 de 2019 que está acontecendo lá em Los Angeles, nos Estados Unidos Beleza? E hoje rolou a conferência da nossa querida Electronic Arts com a Electronic Games trazendo todas as novidades no mundo dos games Beleza? E antes de eu falar pra vocês o que rolou hoje na conferência não esquece de deixar o seu like aí, se inscreve no canal, seja muito bem-vindo caso você queira ter benefícios exclusivos, do lado do botão se inscrever tem Vire Membro e você vai estar ajudando aqui o canal, você vai ser na verdade o nosso patrocinador, beleza? Então só bora pro vídeo Então, esse ano o evento da EA Games, que é chamado de EA Play, aconteceu durante a tarde toda e eles anunciaram algumas novidades e lançaram alguns games Entre esses lançamentos nós tivemos o FIFA 20, foi anunciado Já já a gente vai ver aí E também um novo jogo do Star Wars E como é que foi um pouco essa conferência? Eles mudaram um pouco o estilo deles em relação aos anos passados, aos anos anteriores e eles convidavam algumas pessoas, alguns produtores para fazer um tipo de bate-papo e tentar criar um ambiente do jogo Tanto que no FIFA, como vocês vão ver aí na verdade eu vou só mostrar algumas cenas, mas eu vou dizer o que vocês não vão ver no vídeo Então, eles fizeram uma quadra de futsal e mostraram para o mundo todo, dentro dessa quadra de futsal, a nova gameplay do FIFA Em relação a gameplay, a gente só teve basicamente do Star Wars o novo Star Wars que eles vão lançar agora que é o Star Wars Jedi Fallen Order, pegando cola aqui E do FIFA a gente teve apenas um anúncio em vídeo, em trailer E os outros demais jogos também, como Battlefield V, a gente teve um anúncio de um novo mapa O The Sims 4 também em expansão Apex Legends também a gente teve uma expansão Gameplay mesmo, de fato, do games sendo jogado, foi apenas o Star Wars Beleza galera, então agora a gente vai conferir um pouquinho de cada desses jogos E é claro, os jogos que me interessam também Até para eu tentar trazer a gameplay lives aqui para dentro do canal De boas meus amigos, então, só bora Então galera, a gente vai acompanhar um pouquinho aqui a gameplay que foi disponibilizada do novo Star Wars Feito pela Respawn Entertainment E a gente viu que eles estão atendendo aí o que o público pediu Que era trazer um jogo de Star Wars em terceira pessoa Vocês estão vendo aí, um pouco estilo Uncharted Olha, eu vou olhar para essa tela aqui que eu estou vendo a gameplay top Mano, que isso, velho Cara, o gráfico está muito bom Espero que na hora de renderizar esse vídeo vocês tenham a mesma impressão que eu estou tendo aqui E o jogo, ele se trata que a gente vai ser, na verdade, um padawan Só que esse padawan pode usar a força para poder fazer as coisinhas dele Olha, o Shibaka, mano, vai estar no jogo E eu posso adiantar aqui que agora a gente está fazendo o react Primeiro react aqui do canal, né Eu quero ver os caras jogando, mano Olha, usando o sabre de luz para acender, né Que interessante Ele mostra o mundo aberto, né, cara Olha aí Meu amigo Uma luta lá embaixo, de boa Só para mostrar mesmo a parte da ambientalização do game Será que ele vai usar a força aí? Usou, ó Utilizou a força para Passar aí o obstáculo Aí, gameplay, né Vamos ver se vai ter luta Que eu quero ver luta, galera Como é que está Se bem que isso aí é do modo alfa Então ainda tem a beta E depois que eles vão lançar o jogo Eu espero que eles disponibilizem uma demo também Para a gente poder experimentar o jogo, né Olha aí Aí eu quero ver, bora Caramba, velho Que foda Olha aí Ei, ele está imitando o Kylo Ren Ele pode parar A pistolinha com a força Top, mano De todos os jogos que a gente vai ver aqui Esse Star Wars Ele é o mais promissor Da Electronic Arts E eu espero que ele cumpra Com o que eles estão prometendo E o que vocês estão vendo aí Em primeira mão Na gameplay É, tá valendo, né Topzão É isso aí que eu tenho para trazer um pouquinho Do Star Wars aí para vocês Bom, esse aí é o famoso Apex Legends Que eles anunciaram a Segunda temporada Que vão lançar agora, né Tem algumas armas novas Novas, inclusive Uma vem lá do mundo do Titanfall Eu lembro quando Primeira vez que eu joguei esse jogo aí Eu pensei que eu estava Jogando o Titanfall E tem uma pegada o Titanfall Até porque é a mesma empresa, né E também está sendo produzido Pela Rispal Entertainment Então eles continuaram no palco Além de trazer o Star Wars agora Esse trailer aí de anúncio Da segunda temporada Eles vão liberar também Um modo ranqueada, né Que agora a galera vai poder Ter os ranques Eu só não sei como é que vai ser O nível das patentes Mas vamos ter os ranques, né Até agora um trailer, né Não mostra muita coisa Estou até no trailer, certo? Deixa eu ver Estou sim no trailer, certo É isso aí, né galera Gameplay, gameplay De fato a gente só teve no Star Wars Que vocês puderam acompanhar Um pouquinho aí, né Mas eu curto Eu curto um pouco do Apex Legends Eu até tentei trazer live aqui Mas eu não sei se Ele ainda é um jogo muito pesado Tem até youtubers famosos Tem tido problema com o Apex, né Então Mas aí parece um Um pouco de história, né E tal, olha aí Papá Papá Nós temos o Battlefield 5 Que a DICE Disse, né Não sei como é que pronuncia Que a empresa responsável Tá apresentando aí Um novo mapa para gameplay Para variar, né O modo gameplay aí De batalhas Muito top Olha só Mano, gráfico desse jogo aí Do Battlefield, mano Pra quem joga numa RTX 2080 Meu amigo, olha só Saudade de jogar Battlefield, cara Na moral Top Olha só Tem uma parada da sombra aí Que mostra onde que o cara tá Tu tá escondido E tu vê a sombra dele Passar, que é o Air Tracing Isso aí é muito válido Em gameplays de jogos FPS Muito top, olha aí Bom, o Battlefield 5 já lançou Vou tentar trazer Essa DLC nova aqui pro canal Vamos aguardar aí, né E agora O novo FIFA 20 Foi anunciado Olha aí, ó Com a hashtag Volta Que agora vocês vão poder jogar Além de estádios Dos gramados Vocês vão poder jogar aí, ó No futebol de rua Seria um FIFA Street Dentro do FIFA 20, né galera Então, a Electronic Arts Anunciou aí Esse novo modo Mas a gente não tem de fato Ainda uma gameplay E não sei quando é que eles vão Divulgar uma gameplay Isso aí são só imagens, né De fato, o cara jogando, né Mas ficou muito bacana mesmo Esse Tease trailer Pra avisar Olha aí, ó Saudade de FIFA Street Lá do PlayStation 2, mano Olha o cara fazendo tabelinha Com a parede, né Tá top, galera E no trailer Que eles já anunciaram A data de lançamento Do FIFA 20 Vamos até aproveitar Pra lembrar Quando é que vai ser, né Esse aí Com certeza Vocês podem esperar Que vai ter Gameplay aqui no canal Vinícius Júnior Olha aí, ó Borussia O Manchester City O V de volta Football Electronic Arts FIFA 20 E pra finalizar aqui A conferência da EA Play Temos o Famoso The Sims 4, mano E é claro que é um Modo expansivo, né Que não é Nenhum lançamento De jogo mesmo É só um modo Além Que você pode comprar Que a EA Tá muito mercenária, né E aí eu acho que Tá focando mais No modo das férias Olha a galera Curtindo aí Também, cara Outro jogo Que eu tenho saudade De jogar é The Sims Mano, eu passava Horas e horas Construindo mansões Casa, trabalhando Tinha os 4 filhos Mano, era Era muito firme Jogar The Sims, né, cara Olha aí Na moral Pena que O The Sims 4 Veio devagar, né Acho que até Valeu a pena O 3 Aí depois Do 4 Tudo você tinha Que comprar Tirar um bando De recursos Ficou meio Zoado aí O The Sims 4 É Cuidado com o Boto Vai lá Se transformar Numa sereia Falei Se transformar Numa sereia Então, galera Esse foi o meu resumo Aqui da E3 Da conferência Da Electronic Arts Que é chamada De EA Play Que aconteceu hoje Sábado Dia 8 de junho Beleza Amanhã eu vou trazer Também o resumão Da conferência Da Microsoft Que vai ter de tarde Quase pra noite Às 5 horas, né E logo após A conferência Da Microsoft Vamos ter a conferência Da besteda Beleza, galera O que será Que a Microsoft Vai aprontar E eu acho Que vai ser Uma das maiores Apresentações De dentro dessa E3 Beleza Meus amigos Então amanhã tem mais Não esquece de se inscrever No canal Deixa o like Link, like Tamo junto Compartilha esse vídeo Aí pros amigos E só bora Mens Até amanhã É isso aí Valeu Falou Tchau, tchau